Esta semana, no programa Zé Mário Sobrinho. Aí a fantasia de quem está lá. Gente, sabe aquele negócio que tem no capô do teu carro chamado radiador? Você sabe para que serve? Fica ligadinho, daqui a pouquinho no programa Zé Mário. E se você está procurando uma casa para alugar, um lugar diferente para passar com a criançada, molecada, ou descansar, dá uma ligada aqui no bar, fala com eles, eles vão te indicar algum lugar para alugar, quem tem, quem não tem, e vai explicar maiores detalhes. Mas a pessoa vem de São Paulo, quer conhecer, então ele tem que ir do outro lado. Isso para molhar o pé na água lá? Isso, isso, para aproveitar a represa, para curtir a represa, tem que ir para o outro lado. É o seguinte, a turma fala que o carro, inventou o carro movido a água, não sei o que, o radiador, se não colocar a água não anda, não é? Não anda, o carro vai ferver. Então o carro é movido a água, né? Pode te falar. Não propriamente, é. Esta semana, no programa Zé Mário Sobrinho. Ser pobre é pegar todos aqueles brindes que você ganha de fim de ano das empresas e afins e pegar e mandar de presente de Natal para tudo é aparentalhada. Dizem que... Leis de Murphy. Sabe quando você descobre que um documento é importante? Quando, misteriosamente, ele sai daquele lugar que ele sempre teve e que nunca serviu para nada e foi para outro lugar e sumiu. Daí você vai descobrir que aquele documento era importante. Participe. Mande suas sugestões nesse link. Ser pobre é, dizem que, provérbios e o que mais você tiver. As mina pira, pira, pira e dá trabalho quando assiste o programa do Zé Mário.